Olá, galera. Demonstrei o princípio de multiplicativo, agora vamos na forma direta, forma prática. 10x menos 19 é igual a 21. 10x é igual a 21. Menos 19 está no primeiro. Menos 19 vai para o segundo. Mais 19. Certinho? 10x é igual a 21 mais 19, 40. 40. Agora 10x. 10 está multiplicando x, ele vai dividir o 40. Como, professor? Isolando o x. x é igual a 40. Está multiplicando aqui. 10x vai dividir o 40. Então, x é igual a 40 dividido por 10. x é igual a 4. Gente, quantos segundos? Quantos minutos? Forma prática é outra história, né?